O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, começa agora mais um Cine Federal. A animação O Menino e o Mundo chamou a atenção da mídia brasileira e internacional no início de 2016, pois conseguiu a façanha de ser indicada ao Oscar na categoria Animação. Porém, muito além de ter chegado a uma das premiações mais glamurosas do audiovisual, o filme de Alé Abreu é, por si, uma belíssima peça de arte que discute as relações sociais, o choque entre o êxodo rural e o desmembramento do indivíduo no cenário urbano, entre outros muitos assuntos. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje no Cine Federal, Midori Sato, que foi assistente de direção e animação desse filme e também de outros realizados por esse estúdio de animação. Olá, Midori. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui conosco para conversar um pouco sobre animação em geral. Você é formada aqui na Universidade Federal do Paraná, né? Acho que isso é bem interessante da gente citar a poucos metros aqui do nosso estúdio, vamos dizer assim, né? Foi por aí, mais ou menos, que começou a surgir o seu interesse por animação? Sim, foi sim. Eu sempre fui espectadora de desenho animado, sempre assisti, mas foi durante a minha graduação aqui na UFPR que eu me interessei por animação, por fazer animação, né? Houve um curso que foi ofertado de desenho animado pelo Tadalmiak, e aí eu fui, fiquei interessada, fui descobrindo como que fazia, eu já ilustrava, né? Então, além de ilustrar, eu gostaria de aprender a animar também, então eu fiz isso até por uma questão curricular aqui do curso, mas no final das contas, uniu útil ao agradável. É assim, foi uma coisa de, por prazer, assim, realmente de conhecer um pouco mais aquela área, aquela coisa, né? O que que a animação, assim, quais são as possibilidades que a animação pode dar na narrativa audiovisual? O que você vê de potencial? Mas, o que entendo que é mais bacana é que, como tudo parte do zero, você tem total liberdade narrativa, né? Você não está atrelado a um realismo, né? Não está atrelado aos limites do corpo humano, ou até uma questão tecnológica de efeito especial, é tudo, a expressão é toda feita de forma 100% livre, criada pelo animador, né? Então, ele, se ele quiser criar um sol mais psicodélico, ou hiperrealista, ou até bem abstrato, né? Graficamente abstrato também, né? Ter essa abstração, esse nível de abstração varia muito da intenção do próprio diretor de animação, né? Sim, e é muito amplo, né? A possibilidade de produção. Você pode usar uma imagem já filmada, né? Você pode trabalhar com recortes, tem várias técnicas diferentes pra isso, né? Sim, que a gente até fala, a animação é justamente pela gama de técnicas que existem, né? Desde as artesanais, né? Em que envolvem papel, o desenho em si, tem as que envolvem a confecção de cenários, bonecos, né? Da animação de massinha, animação com objetos, animação com pessoas e fotos, que é a pixelation. A gente tem ainda a possibilidade de fazer animações mistas, né? E fora as computadorizadas, né? Então, existe o tradicional desenho animado feito pra computador, diretamente no computador, ou passa-se ainda pelo período do lápis, papel, escaneia e finaliza no computador, né? Então, a gente fala animação pra não discriminar ninguém. Com certeza. Dessas técnicas todas que você citou, assim, você já tem experiência, acho que em várias delas, assim, né? Qual que você considera, assim, a que mais tem a ver com o seu potencial expressivo, criativo, né? Ah, comigo, animação, desenho animado digital. Digital, certo. É, eu gosto, lógico, assim, eu acho que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele, assim, animação no papel, pra depois ir pra finalização no digital, que foi no Garoto Cósmico. E algo, assim, um processo um pouco mais digital no Menino e o Mundo, né? Além de algumas experiências em stop motion, né? Com massinha, mas eu gosto muito de animação mista. Eu acho que o que a história, o enredo, pede, a técnica tem que servir a ele, né? Então, eu não tenho preconceito nenhum, assim, acho que todas valem. Com certeza, com certeza. E, assim, lá no Filmes de Papel, né, a produtora do Alê, como que você conseguiu se aproximar, digamos assim, entrar pra equipe dele lá? Você participou de outros filmes anteriores ao Menino e o Mundo também? Como que foi essa experiência? Bom, eu participei do Garoto Cósmico, que foi o primeiro longa-metragem do Alê Abreu. Foi via indicação, eu soube que estavam fazendo uma seleção de novos intervaladores, que é uma função de fazer os desenhos intermediários, as ações, pra que aí se cria a ilusão de movimento. Ok. Então, eu soube que estava tendo essa seleção, então eu me inscrevi, passei por uma seleção, acho que tinha mais ou menos umas 38 pessoas. Nossa, sim. Aí foi indo, foi indo, aí deu certo. Entrei ali e o que é bacana, que, assim, deu pra fazer uma evolução lá dentro. Por ser uma equipe pequena, então todo mundo fazia muito de tudo, né? Então, eu comecei como intervaladora, depois passei, fiz assistência de câmera, composição, até uma breve experiência em assistência de direção e coordenação de lip sync, que é o sincronismo das bocas com o áudio, né? O que é gravado. O interessante é que tem muitas funções diferentes, né? De uma produção, dentro da produção audiovisual, que eu acho que muitas pessoas não conhecem, né? Essa necessidade de você ter alguém que cuide disso, por exemplo, né? Da sincronia, do diálogo, né? Com a animação ali, o intervalador que vai fazer, todos esses movimentos. Então, é um outro universo, né? E eu vejo que tem um pouco, assim, de quase um sacerdócio, né? Assim, no estúdio, porque são poucas pessoas que têm que estar, às vezes, comprometidas por um longo período de tempo, né? Pra fazer aquilo funcionar, né? Como que era o dia a dia, assim, dessa parte de animação? Ai, é um ambiente, assim, quem tá acostumado, talvez, a produções live action, né? As filmadas em sets ou em locações. Concentra uma semana, grava, acabou e vai embora, né? É aquela loucura, né? Mas também, já o ambiente de animação é bem diferente. Os estúdios são, normalmente, muito calmos, silenciosos, né? Todo mundo fica com o seu fone, ou a gente compartilha, às vezes, uma musiquinha que todo mundo goste, mas é sempre um ambiente muito calmo e de concentração. É sentar, desenhar, né? Desenhar bastante. Eu acho que, também, a coordenação de uma equipe de animação também é algo bem mais devagar, assim, mais lento. Talvez, talvez ainda pela característica dos filmes que eu trabalhei, que são longas metragens, curta metragens, né? Agora, animação para a publicidade, o ritmo é outro, né? Claro, você tem uma pressão ali para entregar aquilo no momento certo, né? Isso, que é tudo para ontem, né? É a característica da publicidade, né? Perfeito. Agora, para trabalhar com longa metragem, você tem bastante tempo, tempo de rever e fazer as decupagens e analisar cada plano, aprovar cada plano. Certo. É um outro tempo. E como que é o jeito, assim, de, digamos, gerenciar essa equipe lá que tem o Ale Abreu? No processo do Menino Imuno, como que foi esse pensamento para ter toda essa pré-produção, concepção de personagem, concepção de cenário, concepção de animação, enfim. Como que foi esse projeto de pré, assim, e a condução, né? Ali na produção. O planejamento artístico, que foi parte da pré-produção, foi bastante interessante, porque teve, assim, O Menino e o Mundo, ele veio de alguns outros projetos do Ale, que foram se fundindo, né? E se transformaram nesse filme. Ele sempre quis trabalhar com uma visão bem intimista, né? A visão de um menino com relação à realidade, né? Que tem muito choque, tem muita autoria. Eu vejo muito o Ale Abreu ali nesse filme, né? Você percebe que a história, não que seja a história da vida dele, mas que tem a percepção que ele teve também quando criança, né? A sensibilidade e o caráter, assim, visual também, ele queria sempre explorar, né? Ele também gosta muito dos filmes do estúdio Ghibli, né? Dos filmes do Rayao Miyazaki. E ele soube que havia um projeto de um longa que era para recorrer aos materiais artesanais. Então, aquarela, pastel, e isso já veio, só alimentou ainda mais o desejo dele, que ele já tinha de fazer um filme também com esse tipo de suporte artístico. Certo, certo. Então, a partir disso daí foram pensados. Porque ali no Menino e o Mundo você tem, digamos, três esferas diferentes, né? Onde se passa uma ação, né? Três universos, assim, que são bem distintos entre si, né? O primeiro, lá, o universo do campo, aí depois um intermediário, né? Onde se tem a plantação ali, e depois a cidade, né? O navio, todas essas coisas que são extremamente modernas, né? E trazem esse choque da cidade, né? O mundo em si, ali, ele tem uma linguagem própria, né? Inclusive, você mesmo me chamou atenção agora há pouco que tem... É o português ao contrário que eles falam, né? Que é o que passa reto, assim, na verdade, na maior parte das... Quando a gente assiste, eu, pelo menos, não tinha percebido, me atentado a isso. Como que foi criar isso também, né? Ele é sem referencial, mas ao mesmo tempo com muitos referenciais, não só brasileiros, mas, digamos, de grandes cidades do mundo, né? Como é que foi esse processo, assim, de... Vamos definir isso, isso estava desde o roteiro, como é que foi? Tá, específico sobre o português invertido, foi um desejo que o Alê tinha, porque ele não gostaria de caracterizar uma região, né? Ele não gostaria, porque pra gravar os áudios, se fosse por... Teria que escolher algum sotaque... Um sotaque, certo. Ele não queria. E ele queria que essa história, ela pudesse se passar de forma atemporal também, né? Então, ele queria que fosse... A história ficasse muito clara, né? E percebeu-se que haviam diálogos no roteiro inicial, que eram lindíssimos, aliás, mas que não contribuíam pra contar a história. Ok. Então, até por esse desejo que o Alê tinha de focar na arte e manter a emoção ali nas imagens e na percepção do menino, que é um garoto que ainda não consegue entender tudo o que acontece no mundo dele, ou porque o pai dele saiu, né? Foi embora. Foi embora de perto da família e tudo mais. Então, tinha algumas explicações em que não se viram necessárias e optou-se pelo português invertido, né? E eu acho que foi uma decisão ótima, porque eu achei interessante trabalhar sempre com essa visão do menino. Ele falava, não se esqueçam, né? Ele falava pra todo mundo da equipe, assim, é sempre a visão de um menino. Um menino que enxerga o mundo de forma especial, né? Certo. Que tem percepções, por exemplo, todos os ônibus, o maquinário, são todos bichos, monstros, né? É por isso mesmo que o foco sempre foi a percepção. Sim, sim, sim. E eu acho interessante também que ele é tão sensorial, o filme, e visualmente também falando, né? Com ideias de progressão, parece que no início do filme o menino nasce do traço, assim, né? São pequenas formas que vão evoluindo até se transformar numa grande floresta, que é onde ele tá, e enfim, toda essa coisa. Eu acho que são vários experimentos muito interessantes que muitas vezes, eu acho que até fica chato explicar, né? Assim, a gente vendo, sentindo aquilo ali, traz realmente essa emoção de alguma forma, né? Essas experimentações foram vindo durante o projeto ou elas já estavam, assim, pensadas e decupadas lá atrás? Existiam algumas premissas, né? Um direcionamento prévio, porém algumas cenas foram crescendo e foram trabalhadas ao longo da própria produção, né? Mas, por exemplo, a presença do branco no início do filme, na terra natal do menino, isso, o vento, a questão do vento, né? Dos espaços, das cenas serem mais lentas, né? Tudo isso foi já planejado, já previamente, porque queria remeter à memória, né? À memória, às lembranças do menino, então, ao que ele lembra ou o que ele não lembra, o que importa e o que não importa. Então, por isso que tem muito desse, do fade, que vai do branco total para o objeto que ele está dando atenção. Por exemplo, né? Que é como uma criança enxerga, né? Na hora que ela está entretida, brincando com algum objeto, é aquele objeto... Nada mais existe também, né? Exatamente, o mundo entelado. É só isso ali. Exatamente, esse é o mundo dele, né? Com certeza. Naquele momento. Sim, sim. Você considera o Menino e o Mundo um filme triste? Ai, eu acho que é sim. Eu saí arrasado da sessão, confesso. É um filme triste, ele tem uma visão... Muita gente já falou, ai, meu Deus, gente, mas e esse final? Que melancólico, né? Eu acho extremamente marcante, genial, sensacional, assim mesmo. Mas ele tem essa melancolia, de alguma forma, né? De todas as relações fragmentadas que o filme todo mostra e a passagem do tempo mesmo, né? Ele faz a gente refletir sobre a vida, né? Acho que isso que é o grande mérito, assim, absoluto do filme, né? Como que ele, depois dele ter sido terminado, como que foi esse percurso dele pelos festivais, né? Porque a gente sabe que isso interessa e importa muito, né? Para que ele seja finalmente visto, né? Pelos papas lá, né? Da indústria cinematográfica de detenimento, né? Para chegar no Oscar, assim, né? Como que foi esse caminho depois de pronto? Tudo bem, é bom. A divulgação dele, pela característica do filme, é um filme mais voltado para a arte, ele não é, ele não tem uma característica tão comercial. É artesanal, muitas vezes, né? Foi feito, assim. Sim, então ele foi percorrendo festivais, né? Logicamente, por ser um longa-metragem, ele pôde entrar nas grandes competitivas e nas grandes mostras, né? E foi sempre permeando esse caminho mais, não é underground, mas um pouco mais artístico, né? Os festivais, basicamente. Teve a divulgação em sala de cinema, que foi fechado o contrato junto com a Espaço Filmes, né? E aqui no Brasil, lá fora tem outros parceiros, mas pelo orçamento do Menino e o Mundo, não permitia aquele mega lançamento simultâneo em várias salas de cinema no mundo inteiro, né? Certo. Em grandes produções é possível ser feita, né? Então foram lançamentos pequenos, localizados, e aí essas cópias... Uma estratégia. Elas foram ciganas, né? Elas saíam de um local, iam para outro, e aí depois foram ganhando alguns outros países. E aí isso viabilizou-se que fizessem mais cópias, que fosse apresentado em outros locais. É sempre aos poucos, assim, né? Quando você tem que sair lá de baixo, digamos assim, né? O Alain, inclusive, fez, né? Chegou a fazer um crowdfunding lá para financiar a promoção do filme nos Estados Unidos. Muito interessante, né? Ainda, digamos, trazendo como prêmio lá as artes do filme, tinha os quadros dele, enfim... Foi bem interessante também, né? Essa coisa, né? De paixão mesmo, assim, né? De vamos botar o negócio para funcionar, digamos assim, né? E de maneira geral, assim, o que que te trouxe essa experiência, né? E essas outras experiências, digamos, para a sala de aula, porque você também é professora, né? De animação, né? Como que isso, assim, contribuiu de alguma forma para você aprimorar, né? Esse jeito, talvez, de dar aula, não sei. Acho que trabalhar com um diretor como o Alê foi muito rico, né? Para a minha experiência, justamente assim, em sala de aula, para fazer com que os alunos, no caso, enxerguem algo além do fazer animação no sentido de movimentar um objeto ou movimentar um bonequinho. Você não está movimentando um bonequinho, você está contando uma história, né? Movendo uma ideia, vamos dizer assim, né? Sim, exatamente. E é sempre interessante pensar dessa forma. O Alê sempre, 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 é praticamente um dogma, né? Sempre falava assim, vocês têm que pensar isso como se fosse um filme, né? Como um filme que você assiste no cinema, que você quer assistir, vem em qualquer sala de cinema, não é porque é um desenho animado que você vai tratar de forma diferente. A linguagem cinematográfica é a mesma, né? Então, ele sempre insistiu nisso, né? Existe, talvez, assim, às vezes, uma síndrome do patinho feio entre animadores e eu estou vendo que, justamente pelo reconhecimento do menino e do mundo, as pessoas estão mais entusiasmadas e vendo que, não, puxa vida, isso aqui não é uma arte para criança única, exclusivamente, né? Algo para todos e que todo mundo pode trabalhar e explorar o potencial da mídia, assim, do suporte, da técnica, né? Sim, certo. E, assim, ficou um pouco aí na sua fala implícito, mas o que que quem quer trabalhar com animação tem que fazer, assim, né? Além de, claro, eu acho que a referencial é sempre excelente, né? Mas que conselho que você daria, assim, para quem, de repente, vai começar a fazer animação agora, assim? Ah, eu acho que... Dorou o menino e o mundo e vai fazer. Tem que escolher a técnica, né? Eu acho que, logicamente, tem animadores que trabalham bem em várias técnicas. 3D, 2D, recorte, massinha, pixelation e por aí vai, né? Mas, por exemplo, no meu caso, que a minha especialidade é desenho animado mesmo, né? Seja no computador ou no papel, desenhar. Desenhar muito, estudar bastante essa parte e pensar muito em movimento, né? Acho que existem diversos manuais, livros que ajudam a gente a entender os processos físicos, né? Da física, mecânica e por aí vai. Não precisa estudar e ser bom em física. Mas é bom ter percepção dinâmica das coisas, principalmente movimento, né? Porque sabendo como ele funciona, você consegue até dar umas, digamos, uma roubadinha, né? Ah, só distorcendo esse braço, fazendo um movimento assim. Às vezes você fecha um frame, congela ali e vê que o desenho está completamente esboçado ou assim, distorcido. E dá a intenção de que o personagem foi de um ponto A para o ponto B, né? Principalmente quando é em cenas em que a velocidade é muito alta, né? E isso que eu acho bacana, você conseguir entender como funciona a ilusão do movimento para poder usar o melhor dele possível, né? Sim, sim. Distorcer, dar uma roubadinha que é bom, né? Corta, vai ali. Claro. Isso é bem interessante. Estudar o movimento é mais ou menos assim, aquilo que é a base do cinema, mais ou menos uns 150 anos já estava lendo até hoje, né? Isso, inclusive as questões que estão além do desenho em si ou do personagem em si, né? Os enquadramentos, movimentos de câmera, tudo isso contribui, né? Para você, não, esse momento aqui é, vamos carregar na dramaticidade, né? Importante a dramaticidade, não, importante é o espaço, é a localização onde o personagem se está. Você tem que situar o espectador nesse momento. Então, pensar também, como desenhista, mas também como artista, né? Que ilustra ou que monta o boneco, que anima no computador, né? O personagem modelado em três dimensões. Mas pensar também como essa cena vai funcionar é muito importante, né? Não achar que é simplesmente uma história em quadrinhos filmada, né? Talvez seria uma analogia que eu conseguiria fazer. Certo. É totalmente diferente, é claro, uma outra linguagem, né? E assim, você, voltando aqui para Curitiba, né? Você vai conseguir ficar longe da animação de alguma forma? Por mais que você vai dar só aula? Não, eu estou tentando trazer a animação para cá. Claro, claro, claro. Existem, sim, bons estúdios de animação em Curitiba. Sim, certo. Mas o que você vai, tem assim, projetos? É isso que eu pergunto para você. Tem projetos, eu acho que agora está com a nova lei do audiovisual, né? Com a TV fechada, né? Tem surgido bastante, assim, demanda por projetos em animação, principalmente para canais infantis, né? Ou para o horário da grade das TVs em que precisa ter um conteúdo infantil. Esse é um filão em que vários estúdios estão embarcando para tentar produzir séries de TV, né? Para esse público e a animação sempre foi, caminhou, né? Por questão da fama e do sucesso que os filmes do Disney proporcionou. Então existe essa associação da animação a entretenimento infantil, né? Então existe muitos projetos saindo por aí e ainda existe uma demanda para mais projetos. Certo. Então eu estou querendo viabilizar por aí. Só preciso muitas mãos para animar, né? Com certeza. Além de dar aulas em animação, que eu acho que, poxa, é uma satisfação enorme. Claro. Né? Além de... Que também é um momento muito bom para a animação no Brasil. Certo. Certo. Devido às relevâncias até do próprio Menino Mundo, o outro filme chileno, né? O que foi indicado e venceu, inclusive, né? O Urso. Então eu acho que botou mais ou menos a América Latina aí no mapa da animação, como você mesma disse, né? Acho isso bem interessante. Minori, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Por favor, traga um filme, um projeto no futuro para a gente poder também debater aqui, visualizar. Sinta-se sempre à vontade e bem-vindo aqui no nosso Cine Federal e na nossa TV aqui, tá bom? Pode deixar. Obrigada. O Cine Federal de hoje fica por aqui. Os endereços logo abaixo são do nosso blog e também das nossas redes sociais. Curta a gente por lá para assistir esse e mais programas. Um grande abraço. Eu volto na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto